Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Codewazone E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova arma que chegou nessa Season 2 Reload E já te adianto, ela chegou amassando, ela veio pro meta do jogo E ela é muito mais forte do que a gente pensava no primeiro momento, tá? Porque teve a atualização das estatísticas dela E galera, simplesmente essa arma é sensacional e ela merece muito a tua atenção Ela é muito boa de jogar, cara, tem um feeling bom Controle de recuo dela é interessante Tem boas quantidades de munições e a força dela é bruta, cara Ela realmente é bem forte e vale a pena você jogar Principalmente que eu sei que a maioria de vocês jogam Resurgência Aí lá, cara, ela reina, mas pro Zikistão também ela amassa demais Vem comigo que tem muita informação pra vocês Inclusive estatísticas, comprovando isso aqui que eu tô falando, tá bom? E se você é novo, se inscreve, ativa o sininho que se fortalece demais o nosso trabalho Tamo de volta aí 100% com vídeos diários, tá? Então também acompanha aqui a aba de Shorts Shorts, né? A gente vai trazer Shorts diários aqui no canal Com lives e também vídeos, tá? Então vamos ter uma dedicação muito maior do que você já viu aqui no canal Você sabe que o compromisso aqui é diário de conteúdo pra você, tá? Então sinta-se muito bem-vindos e vamos lá Galera, é o seguinte, o nome da arma é SOA Subverter, né? Ou SOA Subverter É uma arma muito forte, cara Ela chegou com um fuzil de batalha extremamente poderoso E eu já tô trazendo, comparando logo com o que há de melhor no jogo M17-M2 e RAM 7 E olha só isso aqui É extremamente interessante Que ela é uma arma que, por exemplo Ela tem um ponto que é diferente das outras M17-M2, ela é muito poderosa no Headshot Em relação a outra parte do corpo, tá? No caso da Subverter, cara Parece que o tiro na perna dela tem quase a mesma força de um tiro na cabeça Um tiro no peito, sabe? Ela é uma arma muito regular Ela é uma arma que você pode atirar no cara Na região do peito ali, que é a principal que a gente acerta Ela é poderosíssima, cara E ela amassa demais, tá? Você consegue ver alguns padrões de dano dela aqui, ó Quando você clica E basicamente, ó O tiro dela na cabeça e no peito tem a mesma força dentro do jogo, tá? E pouquíssimas diferenças quando vai aumentando a distância É uma arma muito forte E isso aqui Isso aqui é um ponto muito positivo Porque é o tipo de arma que não te obriga Ter aquela mira absurda pra acertar Headshot, tá? Basicamente, você é aquele cara que atira na região do peito Perfeita pra você, tá? E eu acho que a maioria das pessoas Eu, particularmente, prefiro esse tipo de arma, tá? Então, vem comigo, ó Dando no peito, que é o ponto principal dela Cara, ela é mais forte até do que a Ram 7, tá? Ela supera a Ram 7, basicamente Em qualquer situação E um ponto dela que é muito interessante Porque depois do nerf da MTZ-722 Ela, basicamente, tem um comportamento Que era da MTZ antigamente De ser muito estável Nas longas distâncias, tá? Então, fazendo um TTK combinado Você vê que ela e a MTZ são praticamente a mesma coisa Até 25 metros Elas têm um empate muito igual até 50 metros E passou de 50, cara Ela é um amasso em todo mundo, tá? Não só na MTZ Ela amassa a Ram 7 quando passa de 50 metros Então, assim Se você vai pra aquela fight Mais um Shadow bem Vondel Sabe aquela distância de, no máximo, 50 metros? A Ram 7 ainda é a mais forte do jogo, tá? De um modo geral Mas essa nova arma, não Cara, não perde por muito, tá? Então, compensa demais Você jogar com ela Porque essa foi a grande novidade Nessa atualização Eles reduziram bastante A força da Ram 7 e da MTZ-722 E jogaram essa arma aqui no meio Então, eles nivelaram muito as armas Então, o meta hoje está mais equilibrado Não é aquele meta que você só Tinha a obrigação de jogar com o Ram 7 Pra matar ou só MTZ-722, tá? Hoje tem muitas armas fortes E isso é muito da hora, na minha opinião, tá? Então, sua subverter Muito poderosa E agora eu vou te mostrar A melhor classe Dessa arma Pra vocês, tá? Galera, eu já salvei aqui O meu loadout, tá? Eu tenho ele já pré-definido E eu sempre recomendo vocês Salvar os seus loadouts Quando estiver customizando Finalizou? Curtiu? Cara, vem e salvar Com o mod personalizado Que foi uma dessas Que quem salvou lá Antigamente no glitch Da MTZ-722 Até hoje Tem ela com 40 projetas, tá? Então, fica sempre essa dica Pra você E vai te agilizar demais Você não precisa decorar loadout Basicamente, você vai ter ele salvo E utiliza, tá? Eu faço isso demais Me ajuda muito Galera, a sua subverter, cara Ela é muito boa Vocês viram ali nas estatísticas, tá? E ela tem uma parada Que é muito forte, tá? Você pode jogar com ela Sem mira Sim, meus amigos A mirinha de ferro dela É muito boa, tá? Poucas armas nesse jogo Dá pra você jogar assim, tá? Ela tem uma mirinha de ferro Muito parecida com a base B Inclusive Em alguns pontos Com o cano específico da base B Então, dá pra você jogar O primeiro loadout Que eu vou mostrar Que é o que você vai ver Nas kills aqui No decorrer do jogo Do vídeo É justamente Esse daqui Sem lente, tá? Mas eu vou te dar alternativa Pra lente Que eu sei que não é Todo mundo que gosta E eu entendo também Que às vezes Uma lentezinha Passa mais confiança Pra você acertar o tiro Pra você não correr o risco De perder um cara na mira Então, o cano Não tem segredo Cano de alcance e dano Isso aqui Não tem o que fazer, tá? Então, ó Na boca Você vai colocar Tem um silenciador Se você quiser Mas, galera É aquele padrão Esse jogo tem muitos atletas Vocês estão vendo aqui, ó Diversos atletas Você vai colocar na boca Dessa arma Mas, basicamente A melhor que tem É esse aqui Que é o freio grande casos É a mesma coisa Que você utiliza Na MTZ-762 O fuzil de batalha O freio grande casos Estabiliza muito a arma Porque o recuo horizontal Essa tremida Essa tremedeira Da direita pra esquerda Sabe? Isso aí É irritante Pra você acertar os inimigos Então, utilizando isso Vai fazer muita diferença 50 projetos Um ponto muito bom Dessa arma, tá? Tem uma cadência equilibrada A gente consegue ver Que a cadência dela É praticamente 700 RPM Então, ela não é aquela arma Que esvazia o pente Muito rápido, tá? Ela atira com boa consistência O pente dela Elimina muita gente, cara Realmente é uma arma Muito boa E, na minha opinião Ela passou Com certeza A MTZ-762, tá? Pra quem joga Principalmente ressurgência E o motivo Tá aqui, cara A quantidade de projetos Realmente é uma baita vantagem Em relação à outra Aqui você vem Coloca, rapaziada Coloca aqui O tradicional Empunhadora pesada De suporte Bruin Principalmente isso aqui Oscilação Ociosa da mira E controle do Coisa da arma Basicamente você vai deixar Uma arma mais estável E quando você está atirando Estabilidade Enquanto atira Isso aqui Você não tem ele Em números Nas stats É mais ou menos Você consegue Essa informação Na característica mesmo Você vai deixar Uma arma mais estabilizada Então o que é que Eu estava utilizando Nessas skills Que vocês vão ver Vim aqui no cabo E coloquei Esse daqui Deixou ele mais dentro Pra puxar A mira Deixou Isso foi um ponto negativo Tá? Mas zera o recuo dela Pra você jogar Sem lente De boa, cara Realmente, ó Ó A arma é muito estável Pra acertar Tá vendo? Dá pra você jogar Com ela sem lente De boa E com essa configuração Ela fica Bem laserzinha Em relação ao controle De recuo Tá vendo aqui? Praticamente você consegue Manter ela estável Na A mira do inimigo Que é uma parada Que é um pouco difícil Pra longas distâncias Você consegue manter Mas pô, Manolo É, Manolo Eu não gosto, cara Desse tipo de lente Então, galera Faz o seguinte, ó Tira aqui E aí eu vou te recomendar Uma parada, tá? Que é uma lentezinha nova Que é a mira Jack Glassless, né? Que é um nome complicado Mas ela tem uma parada Ó, você vai ver Que várias lentes Tem aqui Precisão de mira, né? Todas tem isso Mas essa lente É uma parada Que, cara Eu não vou dizer zero recuo Mas é o mais perto De zero um recuo Hoje É com essa lente aqui Você consegue observar Ó, pressão de mira E estabilidade Enquanto atira Ou seja, chacoalha O mínimo possível E agora eu vou te mostrar Como é que você libera Essa nova arma E também como é que você libera Essa lente Eu deixei tudo junto Por quê? Porque é tudo através, galera Ó, dos desafios diários, tá? Então você vem Desafios semanais Clica aqui Na semana 4 Era essa lente Então você precisa Fazer 5 objetivos desse aqui Pra liberar aquela lentezinha Chiclete, tá? Que eu tava mostrando pra vocês ali Pô, não faço questão de excelente não, Manolo Que eu te recomendo De verdade Eu acho que compensa você liberar ela Mas se tu não quer Tá de boa Ignora isso aqui Mas eu vou continuar pra galera que quer Faz isso aqui, ó É muito fácil Você não tem nem o que Se questionar muito Literalmente Abre 20 caixas Na região leste Abre 20 caixas Na região noroeste Ele vai dizendo os nomes dos lugares Aqui, ó Resort, usina Tira uma fotozinha com seu celular, cara E fica olhando lá no modo saque E vai abrindo essas caixas Você libera isso aqui Super rápido Muito rápido mesmo Esses 4 vai ser bem de boa Pra você liberar E aqui em relação Contratos e tudo mais Então tem essas formas de liberar Se você tem o multiplayer Que no caso É o meu caso Então pra mim É mais divertido fazer Trocando tiro No novo mapa das house Foi bem mais de boa E na semana 5 Essa arma veio Como desafio semanal, tá? Então você não tá vendo ele No passo de batalha Você tá procurando lá Não tá lá, tá? É aqui Então você precisa Cumprir 5 critérios Dos 7 desafios Que tem aqui Pra poder liberar Tá bom? Então dentro do Warzone A mesma coisa Como é uma arma Nesse caso Não é exatamente Abrir caixas Você tem que Eliminar inimigos, tá? Então aqui pode ser Um pouco mais demorado Pra você Porque vai depender das partidas Depender do seu Nível de gameplay Enfim Depende de muitas coisas Mas dá pra você fazer, tá? Esses 3 aqui Você consegue Cara, eu joguei Praticamente joguei 2 partidas de ressurgência Uma partida Basicamente pra sair O vídeo aqui Com esse loadout em específico E eu fiz Cara, praticamente Olha só 50 caixas de saque Muita coisa Abrindo caixa Várias vezes eu fui Praticamente cumprir Um deles Então você consegue Cumprir de forma bem rápida No modo saque Esses 2 aqui Por exemplo Tá? Então tá de boa E aqui galera Basta você fazer Essas kills E vai liberar a arma E ela vai estar lá Disponível pra vocês Já vou falar um bizu Que muitos podem perguntar Assim Pô mano E a camuflagem gold Galera, tá bugado, tá? Eu não sei como Resolver ainda Se tiver alguma Forma alternativa Eu tô pesquisando Mas eu tentei E não vai Praticamente Você tem que matar 2 baixos de operador Com headshot Sem morrer 10 vezes Cara, eu fiz isso aqui Várias vezes E não contou nenhuma Então tá bugado Antes que você possa perguntar Porque eu acho Que é uma pergunta pertinente Certo? Então veja as gameplays Duas construções de loadouts Aí pra vocês Tá? Uma com lente E outra sem lente E é uma arma realmente Muito boa de jogar Veio pro meta Com certeza E tá seguindo a tradição Do Warzone De todas as novas armas Que estão chegando Nas cisos Já chegam direto Pro meta Essa daqui Cumpriu essa tabela Também Beleza? Então é isso meus queridos Um grande abraço Fica com Deus Tamo junto Tamo de volta E muito obrigado Pelo seu apoio de sempre Aí cara Vocês são nota 10 E sou muito grato Por ter vocês aqui Fechou? Então fui Caralho E aqui Clique 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 Ah, eu quero, eu quero ver a forma desse cumpetinho. Nossa, o blog joga de lado. Oi, a gente vai ter que entrar no lugar, vou entrar aí, vamos adiantar, né? Onde? Ah, tô tranquilo. Pera, calma. Aí, já desci, já. Ah, eu matei cara campeão aqui embaixo, cê é um doente, irmão. Cê é um doente, irmão. Vou pegar aqui, galera. Vou pegar a ponta de safe, irmão. Ele veio atrás de mim, velho. Esse aqui é o cara vendo, velho. Ah... Vou aqui, eu vou aqui. Ah, eu vou aqui. O que é isso? E rapaziada, eu sempre falo pra vocês, cara, dica boa é dica compartilhada, né? Então eu uso pra mim e eu acho interessante recomendar pra vocês. Alguns produtos aqui, cara, esse, independente de Warzone, mano, se você tiver qualquer coisa eletrônica na sua casa de muito valor, um PC, um Play 5, cara, é muito caro, é muita grana, tá? Cara, protege isso aí, se tu tem fio de linha, mano, você já tá fazendo 100%, se você não tem, esse aqui é o melhor que existe, tá? É o que eu utilizo, sempre mostro pra vocês nos vídeos que eu já comprei. Então assim, tudo que eu compro pra mim, que eu acho, pô, esse dinheiro é difícil, né, mano? Então se eu tenho a coragem de gastar comigo, eu falo, pô, deve ser interessante eu recomendar pra vocês. Então vale muito a pena, galera, e muita gente não sabe disso, isso aí é bizarro, tá? Eu também demorei a saber, vai, dia 2022 que eu fui comprar os meus produtos, demorei muitos anos arriscando meus eletrônicos. Então não faz isso, cara, compra aí que com certeza vai proteger tuas coisas, tá? E ó, se tu tá saindo da TV, tá com Play 5, Series S, Series X, joga no 120Hz, né? Mas, cara, tu tá num monitor, ou numa TV padrão dessas grandes na sala, dificilmente tu tá aproveitando a capacidade do teu console. Principalmente com o Warzone, tá? O Warzone precisa de tempo de resposta, tá? 1ms, 144Hz, aqui você vai ter a leitura ideal que seu console tem pra fazer. E pô, se tu tá no PC e tem monitor de 60Hz, não existe melhor hora pra você dar o salto pro 144Hz com esses preços aqui, tá? São preços excelentes, eu falo, inclusive, eu tenho um monitor da Ace, mano, que é muito mais simples do que esse daqui. Não é tela IPS, tá? Essa tecnologia da LG é muito boa, eu paguei mais de 1.100 reais na época, e se hoje o meu quebrasse, facilmente eu compraria isso aqui, tá? Então por isso que eu trago recomendações. O site tá cheio de promoções, cara, mas eu pincei essas aqui porque eu acho que são melhores e mais interessantes pra vocês. Se tu gosta da Samsung, tá aqui o monitor da Samsung, basicamente a mesma faixa de preço com as mesmas tecnologias. Eu ainda prefiro da LG que tem a tela IPS, essa aqui não tem, tá? Então é uma parada importante pra te falar, tá? E se tu joga no controle, tá mais acostumado a ficar um pouco longe da tela, 24 polegadas pode ser um pouco difícil pra tua experiência. Talvez 27 é uma maneira melhor de tu encontrar o equilíbrio daquela distância da TV, sabe? Não fica tão colado assim. E é uma tela maior, então pode ser interessante pra você, tá? Então tem esse da OC aqui com preço realmente muito bom, você tá vendo? Tem promoções aí que estão excelentes, tá? E tudo isso você tem que ser Prime. Caso você nunca tenha assinado o Prime da Amazon, a Amazon é a maior loja de varejo do planeta, rapaziada. Isso aqui você não tem erro, é confiança total, tá? Se você nunca foi assinante, 30 dias grátis. Então assina, compra o que você quer e depois cancela, tá? Fica de boa, tá bom? Mas eu recomendo sempre assinar o Prime, que tem muita coisa da hora pro Warzone, promoções boas como essas aqui e tudo mais, tá? Então é isso. Se você quiser comprar algum deles, vai pelos links da descrição que você ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Inclusive muita gente já aproveitou e eu agradeço demais, galera, essa moral e o apoio que vocês dão, tá? Agradeço muito mesmo. Então tamo junto, fica com Deus e fui.